Não, o Keila, a cara não pode ser essa, pra você pedir tem que ter uma cara boa, tem que fazer uma cara, é, como por exemplo, você, ah, entrou areia no esfundilho do biquíni, é aquele incômodo. Assim, ó. Não, isso não é incômodo, é desespero, né? Ah, isso aqui é muito tarento, tá, mãe? Né, feiúra? O que é que é? Tá demitida, tá não feio nada direito. Ô mãe, mas e a filial? Meu Deus do céu, eu vou ter que aceitar mais gente, sabe, vou ter que pedir currículo Vitão. Mãe, é currículo Vintain. Não, é Vitão mesmo, porque pra mim é referência de trabalhador Vitão, que aquilo ali nos cortes e paredes, nossa, era trabalho braçal mesmo. Olha aqui, tu tem que se ligar que hoje tem inauguração do teu empreendimento, tem um piscinão, esqueceu? Meu Deus do céu, eu falo no Vitão, eu esqueço das coisas, sabe, aí tem que ir embora. Só não me pode faltar água hoje, que pra encher aquele piscinão é igual teu pai pra funcionar. Demora. Ai mãe, para de chorar do meu pai também. Mas é verdade, broxa. Ai, você faz uns comentários que não tem a menor necessidade. Ele está broxo, meu marido. Ah, ué, ué, graça. Vem cá, tá cheia da grana, hein, pra fazer uma piscina dessa. Eu ganhei processo, pobre quando tá com dinheiro é processo, tá bom? Eu meti o processo porque eu fui fazer o parto da chubaquira, me deixaram com o Duargazi aqui dentro, ganhei dois panos de chão que eu tirei e ainda fiz o piscinão. Vem cá, graça, por que que tu colocou o nome da criança de chubaquira? Tu acha bom isso? Geralda, tu acha bom? Então não se mete, vou ter em homenagem as duas coisas que eu mais amo no mundo, que é a minha chubaca e a Shakira. Chubaquira. Olha só, tu tá cobrando pra entrar aí? Toma, relaxa que na tua idade tá pagando meia. Vem cá, graça, e eu na minha idade, pago meia também? É, paga meia e usa sunga geriátrica. Ah, porra, que me deixa, hein? Para de falar assim com meu pai. Agora, ó, Geralda, tem que cobrar mesmo, querida. Quer o quê? Que é de graça? Minha querida, isso aqui pra fazer esse piscinão foi uma luta. Mas a minha vida está sendo uma luta. Olha, é só porrada, Britney. Se eu for fazer a retrospectiva da minha vida, tem que ser no canal de luta. Por isso te engordou, né? É, é por isso mesmo que é tanta... Eu não tô gorda? Eu estou inchada das porradas da vida. Acho que eu tomei umas porradas também, mãe. Não, tu tomou foi uma surra, né? Papo sério agora, hein? Isso aqui é o empreendimento da minha mãe e eu vou lá dentro colocar o biquíni no meu corpite. Tá maluca? Tá maluca? Quê? Bota o biquíni no corpo e a canga na cara. Ah, mãe. Vai, pra garantir. Olha só. Eu vou colocar o meu biquíni no fio dental, porque hoje, meu amor, eu vou colocar meu broco na rua. Não, com fio dental não é broco, né? É a bunda mesmo. Pra teu governo, minha querida, o meu biquíni é todo bordado com motivos do mar. Ah, que bom, né? Que papirã é mantenha temática. Ah, é, mãe? Uhul! Ah, uhul! 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 Ah, eu quero ser segurança dessa piscina aí. Quer ser segurança? Os homens que vão segurar direto tua mulher aqui, ó. Vou segurar minha mulher? Vou enfiar o cacete. Qual? Que tu não tem? Aqui, ó. Vanesson, lá de Vila Isabel, me emprestou. Ai, gente, que saco. A Marraia tá um grude, não tô aguentando. Tá falando da cara? Ah, é? É isso aí, né? Tu tá achando que tudo é belo? É! Deixa eu falar contigo aqui rapidinho, cunhada. Sem querer te ofender, é uma dica. Essa cruz no meio dos teus peitos tá parecendo uma cova. Dois morros e um buraco no meio. Só uma dica. Ah, invejosa, hein? Ô, mãe, é! Mie, rá! Ô, mãe, é! O Michael tá copiando o meu modelo. Ô, sua rendícula! Eu até pensei em copiar, mas no meu corpo eu aperfeiçoei. Ô, Michael, por favor, né, se recomponha, broca. Você recomponha aquela boca, Marraia. Calma a boca, tá? Tá pra nascer o homem que vai me domar, meu bem. Tá? Eu tô vivendo a era do empandeiramento, querida. Tá? Eu sou livre. I am free! Ué, mãe, tu quer de quem, então, que tu quer um noivo? Ah, pra passear de carro. Pra bancar ele, né? Mas eu não sou interesseira, mãe. Não, não. Gracinha, gracinha do meu coração. Minha coisa querida, meu tesão. Minha mãe, que bonitinha a poesia dele. Ah, bonitinha, mãe. Tá bonitinha, meu amor, hein? Aqui, mãe, aproveita meu pai. Talvez ele possa ajudar a gente com esse negócio da água. Com a água ardente, né? Pelo amor de Deus, gente. Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempos. Só que moça e não... Mãe, por que você não manda a moça ir embora? Eu tô querendo mandar a moça ir embora, mas não consigo. Eu não consigo. Por que não? Porque marido, hoje em dia, tá igual emprego. Tá difícil de arrumar. Isso é verdade. Seriamente. Não, e na boa, cara. Esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também. Não, me cansa mesmo. Pra tu ver, meu mamilo tá igual o bico de fogão velho. Bico de fogão velho? É, tudo entupido. Não, não tem condição. E é bom porque o moça, enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, mãe? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba. Não, eu não sei. Mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez. Tô escutando, tô escutando. Ó, escutando tudo. Que bom, que bom. Se não é ser broxa e surdo. Vambora. Ó, aqui. É bom. A Sarah é boa com o negócio de dinheiro que ela sabe abrir a caixa de administrador. Olha aqui, ó. Dá licença. Ô, senhor Nara, vem cá. Fui que tu não tá fazendo porra nenhuma. Vai lá embaixo pra ir no mercado com esse dinheiro aqui. Aí compra as coisas mais de urgência da casa. É, arroz, feijão, camisinha. Camisinha? Claro que eu já vi um homem bom ali. Uma mulher prevenida vale por dois. Ô, moé, e o meu pai? Não vale por um. Mas eu queria tanto dar um mergulho. Tô pronta já. Eu queria ser rica. Eu tô pronta. E eu tô aqui. Então vai pro mercado. Olha aqui, mulher e menina não vai ficar pra lá e pra cá, não vai. Mulher e menina não vai. Vou junto então, bro. Não vai. Eu vou junto. Não vai. Eu vou. Vai. Vou. Não vai. Não vai. Não vai. V.A. Ó tio. Não vai. Tá entendido? Tá entendido. Vai lá. Você vai. Pode ir. Eu vou. Vai. Vambora. Ô, mãe, eu nem essas pessoas se coçando todas. O que que é? Ô, mãe, só me lembra, não sabe o quê? Que eu não tive catapora. Gente, não é culpa das miçangas, não. Esse material foi testado e aprovado pelo Inmetro. Olha só. Ih, chegou o Inmetro, hein. As coisas não podem continuar desse jeito, não, hein. Vocês vão ter que devolver nosso dinheiro. Ih, amarrar aí, irmão. Vamos pra dentro. Não vai dar porrada. Vai dar merda. Olha aí o picolé da nena. E da nena? Olha aí. Tem o picolé. Ah, que amor. Tem picolé de coco? Tem picolé de coco? Não, mas... Tem picolé de milho verde? Tem de milho verde. Tem também picolé da pamonha quentinha. Mamãe, o pessoal quer saber se a água tá limpa de verdade. Tá, tá limpa. O problema é que é todo mundo com o nome sujo e quando entra suja. Mas o pessoal quer que a senhora dê um mergulho aí pra ver se tá limpinha mesmo. Mergulha! 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 Não, não, eu não, eu não, eu não posso mergulhar na piscina que eu não me dou com piscina. Eu prefiro mangueira. Ai, mãe, eu também adoro a mangueira. E o chuveirinho também. Ai, eu também. Adoro chuveirinho, água quentinha, bateu. Para! Ah, cara, não. É bom!